A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nesta terra de riquezas mil tem Seu azul constelado, cada estrela é um estado No meu Brasil A CIDADE NO BRASIL Seu losango cor de ouro, a imagem do tesouro Nesta terra de riquezas mil tem Seu azul constelado, cada estrela é um estado No meu Brasil A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL